Fala galera, Bruno Santos do canal Layout Arquitetura pra mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como que você pode estar criando um diagrama 3D de paisagismo como este daqui. Seja muito bem-vindo ao canal Layout Arquitetura. Se você ainda não é inscrito, eu já vou fazer um convite pra você se inscrever. Eu tô postando vários vídeos tutoriais sobre Revit, como este daqui. Então se inscreve aí embaixo, ativa as notificações pra você ter certeza que você não vai perder nenhuma aula e nenhum conteúdo aqui do canal, tá bom? E lembrando também que eu vou deixar aí na descrição os links importantes, tá? Como minha rede social no Instagram e o meu canal do Telegram também, se você quiser ser notificado por lá. O link da minha biblioteca exclusiva para Revit também. Todos os links importantes vai aí na descrição que você vai encontrar, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos aqui pra dentro do Revit pra gente começar a trabalhar. Então aqui dentro do Revit, ó, eu já tô com o Revit aberto. E o que eu gosto de fazer? Eu vou vir aqui na planta de terreno, como a gente vai criar aqui primeiro o nosso terreno, né? Então eu gosto de vir aqui na planta de terreno. Então eu vou vir aqui no navegador de projeto e aqui em planta de piso, ó, eu vou clicar duas vezes na planta de terreno e vou abrir a planta de terreno, tá? Não abra aqui nem o nível 1, nem o nível 2, porque senão a gente não vai conseguir enxergar os pontos aqui que a gente vai inserir do terreno. Pronto, agora o que eu gosto de fazer? Antes da gente começar a criar, eu vou pegar a minha imagem aqui que eu deixei baixada aqui no meu computador e eu vou clicar nela e arrastar aqui pra dentro do Revit só pra servir como uma referência, tá? Então tá aqui, ó, minha imagem tá aqui, eu vou inserir ela aqui em qualquer lugar. Pronto, tá aqui, eu posso aumentar um pouco ou diminuir, só pra gente poder ter uma referência pra gente não se perder aqui quando a gente estiver criando. Então eu vou seguir essa referência, vou deixar essa imagem aqui no cantinho e aí eu vou analisando aqui mais ou menos, ó, então ele começa aqui em declive, né? E aí ele vai subindo um pouco aqui, depois tem uma inclinação leve, depois ele começa a ficar reto, depois vai ter uma escadinha aqui, subir e essas representações aqui. Então como é que a gente vai fazer? Pra criar o terreno eu vou vir aqui, ó, massa e terreno. Vou pegar aqui, ó, superfície topográfica e aqui em colocar pontos eu vou colocar aqui, eu vou definir que essa minha parte reta aqui é o meu nível 0, tá? Onde tem aqui o pessoal aqui andando de skate. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar uns 3 metros aqui, ó, menos 3 metros, tá? Então eu vou descer 3 metros aqui de altura e aí eu vou fazer mais ou menos essa parte aqui de baixo aqui do terreno, tá? Então eu vou colocar mais ou menos uns pontos aqui. Pronto, vou apertar ESC aqui duas vezes, tá? E aí o que eu vou fazer? Agora eu vou colocar os pontos aqui, ó, antes de finalizar aqui essa vegetação, né? Antes de iniciar a vegetação. Então agora eu vou abrir uma caixa de seleção, vou copiar todos esses pontos aqui e vou vir com a ferramenta de copiar e vou copiar um pouco aqui pra cima, mais ou menos de olho mesmo, tá? Então mais ou menos aqui. Pronto, e agora eu vou selecionar esses pontos aqui e aqui, ó, eu vou colocar menos 0.5. Tá? Pronto, coloquei aqui menos 0.5. Agora eu vou copiar de novo esses pontos aqui, ó, já vou aproveitar e vou copiar aqui pra cima, né? Que vai ser essa parte aqui da vegetação, onde tem esse murinho aqui com as pessoas sentadas. Beleza, agora eu vou abrir a caixa de seleção, vou selecionar e aqui vai ser o nível 0, tá? Vai ser o nível 0, então eu vou dar um Enter. Beleza, agora eu vou criar essa outra parte aqui, né? Que é reta, que é um pouco maior. Então vou selecionar esses pontos, vou vir aqui em copiar e aí eu vou copiar aqui pra cima, mais ou menos na distância ali. E vou deixar no 0, tá? Então esse daqui vai ficar reto, essa parte aqui desse platô. E agora a gente vai criar essa parte aqui que vai ficar escada, tá? Então vou selecionar de novo esses pontos, ó, vou vir aqui em copiar, tá? E aqui eu vou copiar um pouco aqui pra cima, depois a gente pode ajustar, porque eu não sei qual o tamanho que vai ser essa escada, né? Que a gente vai fazer. Então vou deixar mais ou menos essa distância, qualquer coisa a gente pode mudar depois. E aí eu vou... deixa eu contar quantos espelhos tem aqui nessa escada, né? Então tem mais ou menos 1, 2, 3, 4, 5. Então vou pegar a calculadora aqui e vou fazer mais ou menos aqui os 5 vezes 0.18, só pra ver quantos tem mais ou menos de altura aqui, tá? Dá igual aqui. Então uns 90 centímetros. Então eu vou selecionar esses pontos aqui e vou colocar aqui 0,90, tá? Vou dar um Enter, pronto. Agora a gente pode ver que ele continua reto, né? Desse ponto até lá no final. Então o que eu vou fazer? Vou selecionar, vou copiar e vou copiar lá pro final, mais ou menos onde que seria o final aqui. Pronto, vou deixar com 0,90 também, né? Pra ficar reto ali. Se você não tiver conseguindo enxergar por causa da imagem, eu pode deixar aqui em estrutura de arame. E aí a gente criou essa parte aqui. Então basicamente tá finalizado aqui o terreno, né? O grosso modo aqui o nosso terreno. E aí eu vou vir agora e modificar e vou finalizar o nosso terreno pra gente ver como tá ficando. Vou abrir aqui o 3D. Então tá aqui, mais ou menos aqui a base do nosso terreno. Então o que eu vou fazer? Eu já vou aproveitar e vou selecionar esse terreno e vou aplicar o material de grama, né? Como a gente pode ver aqui na nossa imagem, eu tenho umas gramas aqui. Então eu vou vir aqui no 3D. E aqui com o terreno selecionado, eu vou vir aqui em material por categoria, pra gente poder aplicar o material. Vou vir aqui na biblioteca, eu vou ver se tem algum material de grama. Deixa eu digitar aqui grama pra ver quais materiais que a gente tem. Então tem... eu vou adicionar esse aqui, ó. Vegetação, que é um pouco mais clarinho, tá? Acho que vai ficar mais legal. Então eu vou dar um aplicar aqui. E um ok. Pronto. Clicando aqui fora, tá aqui o material da nossa grama. Beleza, agora voltando aqui, a gente pode ver que a gente tem esse material aqui como se fosse uma água, né? Acho que é uma água, parece um concreto, uma água. Mas eu vou colocar o material de água. Então aí a gente tem esse pedaço aqui. Então pra fazer esse material dessa água aqui, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nessa parte de baixo. Vou vir aqui, ó. A arquitetura. E aqui em componente, ó. Vou clicar na setinha pra baixo. Modelar no local. E aí eu vou procurar aqui modelo genérico, tá? Vou dar um ok. E aí eu vou renomear como água. Só pra gente poder identificar aqui, vou dar um ok. Beleza, agora eu vou utilizar a ferramenta de extrusão, ó. Vou selecionar aqui extrusão. E aí eu vou pegar a ferramenta de retângulo mesmo. E vou criar mais ou menos um retângulo aqui, onde seria esse modelo aqui de água, tá? Então eu vou colocar mais ou menos aqui. Vou dar um finalizar. Vamos ver aqui no 3D como é que tá ficando. E aí eu posso simplesmente aqui na setinha pra baixo, ó. Trazer ele um pouco pra baixo. E aqui na setinha pra cima, ó. Vou trazer também até alinhar aqui com a parte do nosso terreno. Pronto, criei aqui o que seria o material da nossa água. Então o que eu vou fazer? Vou aplicar o material já. Vou selecionar o meu elemento, tá? E aqui agora, vou vir aqui, ó. Material. Vou clicar aqui nos 3 pontinhos pra poder aplicar esse material. Vou digitar aqui água. Pra ver se a gente já tem algum material de água. Então não tem nada. Então o que eu vou fazer? Eu vou apagar. Então agora eu vou digitar aqui água. Pra gente poder ver se tem algum material de água. Beleza, tem aqui 2 materiais. Eu vou colocar esse aqui de baixo, ó. Então eu vou clicar aqui nessa setinha pra cima. Pra adicionar aqui. Aplicar. E ok. Pronto. Agora clicando aqui fora, tá? Já tem um material aqui de água. Ele fica meio transparente assim, né? Porque é uma água. Mas aí quando a gente renderizar fica bem mais interessante, tá? Então eu vou deixar assim por enquanto. E basicamente é isso aqui que a gente vai fazer. Então eu vou concluir o meu modelo aqui. Pronto. Tá finalizado. Tá? Agora voltando aqui. Deixa eu ver aqui a nossa imagem de referência. Então a gente pode ver que a gente tem um pouco de areia aqui, né? Então como que a gente pode fazer esse efeito aqui? Vou vir aqui no terreno mesmo, tá? E aqui na planta do terreno eu vou deixar o modo realista. Pra gente conseguir enxergar o que a gente tá fazendo. Então pra poder criar aqui um material de areia, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó. Massa terreno, né? Vou vir aqui, ó. Em dividir superfície. Selecionar aqui o meu terreno. E aí eu vou pegar a ferramenta SP Line, tá? Se eu quiser criar aqui umas curvas, né? Então vamos supor que eu queira fazer meio curva assim. Pra ficar mais interessante. Posso dar um zoom aqui. Pronto. Então criei aqui minha linha da divisa, né? Da divisa que eu vou fazer. Vou finalizar. Agora a gente tem dois lados, né? Esse lado aqui e esse outro lado. Então vou selecionar esse segundo lado aqui de baixo. E aí vou aplicar o material de areia, tá? Então vou vir aqui no painel de propriedades, ó. Que tá com o material de vegetação. Vou clicar aqui. Então vou ver se tem algum material de areia. Vou digitar aqui a areia. Então a gente tem alguns aqui, ó. Vou colocar esse aqui de cima mesmo. Deixa eu ver se vai ficar legal. Vou dar um OK. Pronto. Clicar aqui fora. E no nosso 3D, ó. Já tá aqui o material de areia, tá? Agora voltando aqui na nossa imagem de referência. Deixa eu puxar essa imagem um pouco mais pra cá, né? Pra ficar melhor pra gente ver. Então a gente pode ver agora que a gente tem um pouco de areia. Depois tem esse material que vai ser a grama, né? Que já tá aplicado o grama aqui. Então como é que a gente faz pra gente ver onde que é esse início aqui dessa parte reta, né? Então vou abrir aqui uma elevação. Vou vir aqui, ó. Elevação. Vou abrir aqui a elevação... Pode ser a leste, tá? Vou clicar duas vezes. Então aqui começa a nossa parte reta, né? Então esse material pra cá vai ser concreto. Então o que eu vou fazer? Eu vou apertar RP. Vou criar um plano de referência aqui pra gente poder se basear. Pronto. Agora vou voltar aqui no terreno, ó. E a gente já definiu aqui o nosso plano de referência, tá? Então essa parte pra cá vai ser concreto. E essa daqui continua sendo grama, tá? Então o que eu vou fazer? Vou dividir de novo essa parte. Então vou vir agora aqui, ó. Subregião. Pra gente dividir uma região. Pegar a ferramenta de retângulo. E vou criar um retângulo aqui, ó. Pronto. Vou finalizar aqui o modelo. E agora a gente dividiu aqui essa parte dessa aqui. Então eu vou selecionar essa nova superfície que a gente dividiu. E aí eu vou aplicar o material agora de concreto, tá? Então vou colocar aqui concreto. Deixa eu ver se a gente já tem alguma coisa aqui. Então tem esse daqui, ó. Vou deixar ele mesmo. Vou dar um OK. Tá? Clicando aqui fora. Vou abrir aqui o nosso 3D. Pronto. Já tá aqui a nossa parte de concreto. Então vamos voltar aqui na nossa imagem pra gente ver. Ó, a gente tem um murinho aqui, né? Também dividindo essa parte. Então a gente pode fazer isso. Ó, vou vir aqui na planta de terreno mesmo. Vou pegar aqui a ferramenta de parede. Arquitetura. Parede. E aí eu vou pegar uma parede qualquer aqui. Deixa eu pegar uma... Vou pegar essa daqui de 30 milímetros, tá? 30 centímetros. E aí eu vou criar uma parede aqui. Ó, eu consigo ver que tem um espaço aqui, tá? Então eu vou dar ESC e vou criar outra daqui pra cá. Pronto. Apertei ESC de novo. Vou vir no 3D pra gente ver como é que tá. Ó, então tá bem alta. Então o que eu vou fazer? Vou selecionar. Vou trazer ela bem aqui pra baixo. Tá? Então, beleza. Agora eu vou fazer o mesmo pra outra. Vou abaixar até um pouco mais. Vou deixar bem baixinho aqui. Tá? E aí o que eu vou fazer? Vou pegar aqui, ó, modificar. Vou vir aqui modificar. Pegar a ferramenta de alinhar. E aí eu vou selecionar essa face aqui da parede. E agora essa outra face aqui pra ficar no mesmo alinhamento, tá? Pronto. Cliquei aqui fora. Já tá tudo certo. Criamos aqui a paredinha. Voltar aqui, ó, no terreno pra gente ver a nossa imagem. Agora vamos então aqui criar essa escadaria aqui, né? Que a gente tem aqui nessa parte de cima. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nessa planta de terreno mesmo. Vou vir aqui na arquitetura. Pegar aqui escada, tá? Pronto. Agora com a ferramenta de escada selecionada, a gente vai ter aqui o nível base, né? Que eu vou deixar no nível 1, que é esse nível aqui que a gente definiu que é esse concreto aqui. E aqui no nível superior eu vou colocar nenhum. E a gente vai colocar uma altura que é 90 centímetros, que a gente tinha descoberto que era 90 centímetros que eu contei a quantidade de espelho que tinha, tá? Então eu vou dar a aplicar. Beleza. E aí eu vou criar, ó, uma escada aqui. Mais ou menos desse ponto aqui pra cima. Vamos ver aqui no 3D como é que tá. Se tá pro lado certo. Então tá tudo certinho. Vou vir aqui no terreno de novo. Vou selecionar a nossa escada. E aí na setinha aqui azul, ó, vou trazer ela aqui pra frente. Beleza. E aí vou trazer ela aqui também pra esse ponto aqui, ó. Vou trazer ela até aqui, tá? E aí o que eu vou fazer? Vou copiar essa escada. Vou trazer ela mais pra cá. Né? A gente pode ver que tem um espaço ali, ó. Então o que eu vou fazer? Vou pegar aqui essa ponta, vou trazer até aqui. E aí eu vou deixar esse espaço aqui que tem igual na imagem ali. Tá bom? Então beleza. Vou voltar aqui no 3D pra gente ver como tá ficando. E aí o que eu vou fazer? Eu vou selecionar essas suportes aqui laterais, ó. Vou deletar, que a gente não precisa, né? Então deleto. Vou deletar esses aqui também. Opa, fiquei errado aqui. Vou deletar esse. Esse. Beleza. Agora o que eu posso ver, ó, que ele tá meio que flutuando aqui. Então pra gente resolver isso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui e voltar aqui na planta de terreno. Vou pegar aqui em massa e terreno, vou selecionar a ferramenta de plataforma da construção, tá? E aí eu vou pegar aqui a ferramenta de retângulo, vou criar uma plataforma mais ou menos aqui no nosso terreno. Até essa parte aqui. Pronto. Eu vou finalizar. E aí eu vou vir aqui no meu 3D pra gente ver como tá a altura. E a altura aqui, ó, do deslocamento. Vou colocar 0,90. Dá o Enter aqui. Ó, então já criamos aqui essa plataforma. Beleza, tudo certinho. Pronto. Criamos então a plataforma aqui, ó. Já tá tudo corretamente aqui posicionado. E aí vamos voltar aqui no terreno, ó, pra gente ver. Vou selecionar aqui a minha plataforma, né? Vou ver aqui o material que ela tá. Vou vir em editar tipo. Vou vir aqui em estrutura. E vou colocar o material de concreto aqui também. Então vou deixar aqui concreto, que é esse daqui que tava no outro. Vou dar um OK. OK de novo. Aplicar e OK, tá? Pronto. A gente pode ver também que tem uns canteiros aqui, né? Com gramas também. E aqui nessa parte de trás. Então pra fazer isso vai ser bem simples, ó. Vou selecionar aqui a minha plataforma. E aí vou vir aqui em editar limite. Pra gente poder editar esse desenho aqui. E aí vou pegar a ferramenta de retângulo. E vou criar um retângulo aqui, né? Que vai ser mais ou menos o canteiro ali. Beleza. E aí vou criar outro aqui, ó. Pronto. Feito isso. Vou finalizar aqui o meu modelo, ó. Vou vir aqui no 3D. E pronto. Tá criado aqui o nosso canteiro, tá? Pronto. Então a estrutura aqui tá pronta, tá? E aí o que eu vou fazer pra melhorar a visualização aqui, ó. Se a gente voltar aqui na nossa imagem. A gente pode ver que ele tem aqui, né? Essa parte aqui desse corte aqui. Como se fosse um corte de aterro. E aí pra fazer esse efeito. Eu vou vir aqui no meu 3D. E aí, aqui a gente vai ter a opção de caixa de corte. Vou rolar aqui pra baixo no painel de propriedades. Até achar aqui caixa de corte. Então aqui, ó. Caixa de corte. Vou ativar. Vou dar um aplicar. Então ele já abriu aqui a caixa de corte. E aí eu vou selecionar ela. Eu vou trazer um pouco pra cima. Tá? Se tiver algum elemento, alguma vegetação que a gente vai colocar. Pra ela não cortar. E aí selecionado. Eu vou trazer um pouco ela pro lado aqui. Até cortar a nossa geometria. E aqui no outro lado também eu vou fazer a mesma coisa. Vou trazer um pouquinho pro lado. Até cortar ali. E aqui na parte de trás também. Beleza. Cortamos aqui. Então o que eu posso fazer agora? Eu vou selecionar aqui a minha caixa de corte. Vou clicar com o botão direito. E vou ocultar na vista. E ocultar o elemento. Tá? Pra gente não enxergar ela aqui. E aí tá finalizado aqui o nosso modelo. Pronto. Agora outra configuração que eu vou fazer. É mudar esse material aqui. Que tá bem escuro aqui. Né? Desse corte. Aqui tá o material de terra quase preto. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em massa e terreno. E aqui em modelar terreno. A gente tem uma setinha aqui pra baixo. Que eu clicando. Eu vou abrir aqui algumas opções. E aqui vai ter o material do corte. Tá? Que é essa caixa de corte que a gente fez. Então tá com material de terra. Eu vou clicar aqui nos três pontinhos. Ele vai abrir aqui o material. E a gente consegue ver o material que tá aplicado. E aí eu vou vir aqui em aparência. Que é aqui onde a gente configura a renderização. E aqui agora eu vou vir aqui em esmaecer a imagem. Pra ela ficar um pouco mais clarinha. Tá? Então eu vou deixar ela um pouco mais clara. Vou dar um aplicar. Pronto. Deixar ela um pouco mais clara aqui. E aí eu posso vir aqui em matriz. Tá? Selecionar. E dar uma colorização aqui mais... Colocar uma cor aqui um pouco mais marrom. Vou dar um ok. Aplicar. E ok. Tá? Então eu vou dar um ok aqui. Pronto. Já tá um pouco mais claro ali. E já ficou bem melhor aqui pra gente visualizar. Então aqui o nosso diagrama. Aqui a base já tá toda pronta. E aí a gente pode, lógico, né? Pra ficar mais interessante. Colocar algumas vegetações. Alguns elementos 3D aqui. Então eu vou vir agora aqui em componente. Tá? Aqui a arquitetura. Componente. Vou vir aqui em carregar família. Tá? E vou entrar aqui na minha biblioteca para Revit. Então aqui eu tô dentro da minha biblioteca exclusiva para Revit. Se você tiver interesse aí eu vou deixar o link na descrição. E aí eu vou pegar aqui, ó. Vegetações. Deixa eu ver se... Aqui, ó. Vegetações. E aí eu vou ter vários tipos aqui de vegetações 3D, ó. Vou selecionar aqui algumas árvores. Pegar aqui algumas que eu vou inserir ali. Então eu vou selecionando. Pronto. Vou clicar aqui em abrir. Já vou carregar algumas vegetações. E aí com a vegetação aqui inserida, as plantinhas, né? Vou colocando aqui. Bom, então eu posso colocar aqui várias aqui, né? Pra ficar interessante. Ó, vou copiar algumas aqui. E aí eu vou copiar aqui pra esse lado. Pronto. Vou deixar assim por enquanto, né? Lógico que a gente poderia melhorar mais. E aí vou pegar mais algumas, ó. Componente. Pegar aqui uma árvore agora. Vou abrir aqui a planta de terreno, que eu acho que é a mais fácil pra inserir, tá? Pronto. Isso seria aqui as vegetações, né? Vou vir aqui, ó. Deixa eu ver se tem mais alguns elementos pra gente pôr, pra ficar interessante. Vou vir aqui em componentes. Carregar família. Vou voltar aqui a pasta aqui da biblioteca. E vou procurar por alguma família de mobiliário urbano aqui, ó. Então equipamentos urbanos. Ó, então a gente tem aqui ciclovia. Deixa eu ver se a gente tem algumas coisas interessantes aqui pra pôr. Colocar, por exemplo, esse bicicletário aqui. Tem alguns bancos aqui, ó, também. Deixa eu colocar alguns bancos aqui. Selecionar isso aqui mesmo. Abrir. E aí, simplesmente, vou inserir os componentes aqui no nosso modelo. E aí, eu sou. E aí, eu sou. E aí, eu sou. E aí, eu sou. Pronto, então finalizei aqui, coloquei alguns elementos, algumas pessoas, alguns bancos, alguns imobiliários urbanos. E aí está finalizado aqui o nosso diagrama 3D paisagístico aqui no Revit. Então a gente poderia simplesmente, essa imagem aqui já está bem interessante, a gente pode simplesmente vir aqui em arquivo. E aqui em arquivo a gente tem a opção de exportar, e aí rolando aqui para baixo a gente consegue exportar como uma imagem. Então eu posso vir aqui em imagem, vou colocar aqui, salvar aqui na minha área de trabalho. E aí eu vou renomear como, por exemplo, diagrama 3D paisagístico. Então eu renomeei aqui, vou salvar aqui a minha imagem, vou deixar aqui o tamanho dela, vou colocar aqui 1080, Full HD. E aqui eu vou deixar PNG para ele ficar com qualidade melhor. Então vou trocar aqui PNG, vou dar um OK. Pronto, ele já exportou aqui a nossa imagem. E aí outra coisa que a gente pode fazer também é renderizar esse projeto aqui. Então eu posso vir aqui, trazer aqui o nosso diagrama, vou vir aqui, vista, e aqui na chaleira renderizar. Posso deixar aqui impressora para ele imprimir com a qualidade melhor. Deixar aqui em médio, você pode deixar aqui alto se você for renderizar aí mesmo no computador. Deixar médio, pronto, renderizar. Pronto, eu coloquei aqui para renderizar, já está renderizando. E olha que bacana esse efeito aqui que a gente consegue fazer aqui dentro do Revit. Pronto, então ele renderizou, muito show aqui já com os efeitos. Beleza, agora simplesmente só vir aqui e exportar, e a gente consegue exportar isso aqui também. Vou colocar aqui diagrama, render. Beleza, vou salvar. E ele já salvou a minha imagem aqui, então posso fechar. E aí outra coisa que você pode fazer também, se você quiser, posso vir aqui, por exemplo, e anotar. E por exemplo, colocar uma legenda aqui, um texto. Então vou escrever aqui, por exemplo, água. Vou clicar aqui fora. E aí está pequenininho, então posso ou aumentar o tamanho da fonte, vindo aqui e aumentar. Ou mudar a escala aqui, um para 100, posso colocar um para 50. E aí ele vai mudar aqui o tamanho da fonte. Vou deixar aqui um para 100. Beleza, selecionar aqui o meu elemento. Vou colocar aqui para adicionar um ponto. Posso pegar aqui o meu nome e aí pegar esse ponto aqui, por exemplo, trazer aqui para a nossa água. Pronto, aí eu posso fazer isso para todos os elementos aqui e poder ir colocando legenda aqui para cada elemento do meu diagrama. Beleza? Então é isso. Vou finalizando esse vídeo por aqui. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha conseguido fazer esse efeito aí. E se você fizer e quiser me marcar lá no meu Instagram, é brunossantos.lealtiarquitetura. Eu vou deixar o link aí na descrição também, se você quiser me acompanhar lá pelo Instagram, que eu também dou bastante dicas rápidas para Revit. Então é isso. Espero que você tenha gostado. Um abraço. Nos encontramos aí em uma próxima aula aqui do canal. E aí